Um rapaz que sofreu um acidente há um ano atrás, ele perdeu a perna, sim, a cirurgia cortou aqui, arrancou aqui, só que o que a gente vê, e eu vi parte da reportagem, é que o rapaz, ele não tira o sorriso do rosto, ele agradece a cada segundo, a cada momento pela vida, ele não reclama de nada, ele não tem uma perna, hoje pra ele caminhar é com alguém junto, ele não sai de casa, Claudio Omar foi lá pra mostrar a história dele, e ele fez um pedido, que pedido? Uma cadeira motorizada pra ele sair de casa, nós temos duas pernas, corremos dia a dia, tal, tal, que tal a gente começar o ano de 2019 ajudando quem mais precisa, vamos nessa? Eu ontem falei pra vocês, a cadeira motorizada eu fui atrás pra saber o preço, custa 8.800 reais, eu liguei pra uma empresa aqui de Maringá, acho que é, não sei o que, média aqui, ó que média eu acho que é, falei com o dono lá, aí o dono falou assim, quanto você vai ajudar a salsicha na campanha? Eu falei, eu vou dar mil reais do meu bolso, eu vou viajar semana que vem com a minha família, e eu já falei com a mulher, falei, mulher, nós economizamos milão na viagem, que milão é pra nós ajudar a comprar cadeira, ela falou na hora, beleza, nós não gastamos o negocinho lá, e você gasta o dinheiro pra ajudar a comprar a cadeira do rapaz. O dono da loja falou, você vai dar mil, eu dou mil de desconto também, então de 8.800, baixou pra 7.800, mais mil meu, 6.800, só que é muito dinheiro ainda, e aí, vamos nessa? Eu quero que você veja a reportagem, se coloque no lugar do rapaz, e vê se você pode ajudar na campanha, vamos? Se nós se unir, nós conseguimos comprar a cadeira motorizada dele, nova, se nós não conseguirmos nova, nós vamos pro outro jeito, nós vamos ver o que nós podemos fazer, se nós não conseguirmos nada, nós falamos pra ele, meu companheiro, não conseguimos nada, mas Deus é bom, quero que você veja a reportagem, se tocar o teu coração, vem comigo pra nós ajudar, coloca o quadro Fazendo a Diferença no ar. Milagre de Deus, né, porque se não fosse Deus na minha vida, nada disso eu não poderia estar aqui contando a minha história, né. A definição que José Vitor dá, talvez seja a explicação mais razoável nesse caso. O jovem de 20 anos, se envolveu em um acidente em fevereiro de 2018. Ele voltava do trabalho, quando foi atingido por um caminhão, nessa rotatória da PR317. Eu passei os carros, deu tempo eu passar, você veja que eu tô pra cá, quase do centro da rodovia, né. Aí, quando que eu vi, o motoqueiro entrou embaixo do caminhão. Aí, ele queria ter socorro, socorro. Ele tava embaixo, ele queria ter socorro. Aí, ele falava ainda, dá um ré, dá um ré. Aí, eu dei um ré, uns dois palmos pra livrar do corpo dele. O estado do rapaz era realmente muito grave. José Vitor estava entre a vida e a morte, com boa parte do corpo dilacerada. Os médicos eram francos com a família. Quando eu cheguei no local do acidente, eu não vi ele. Eles tinham acabado de levantar a marca, eles estavam fazendo o primeiro atendimento dentro do carro do SAMU. Eu vi o cenário, o rastro de sangue que ia longe. Vendo o cenário, eu até, meu esposo chegou primeiro que eu, perguntei, mas ele está vivo? E um das pessoas falou assim, seu filho está vivo. Foram dias difíceis. Primeiro, pelos diagnósticos que nós recebíamos, né, porque os médicos falavam a real, que ele estava em estado grave, e pela situação, porque ele foi todo dilacerado a parte de trás, ele com risco de ter infecção também, né, generalizada. Então, foram dias de muita angústia. Mas, contrariando as previsões pessimistas, José Vitor sobreviveu. Quase um ano após esse gravíssimo acidente, nós viemos até a casa do Vitor, para saber como ele está. E já o encontramos aqui, na entrada da residência, na sala dessa casa. E a primeira pergunta para ele, claro, como é que você está, Vitor? Estou bem, graças a Deus. Depois de um acidente muito difícil, né, um trauma aí, mas, graças a Deus, estou me recuperando. Assim vai indo, né, gente, um dia após o outro, né, a gente não pode sempre colocar o burro na frente da carroça, né. A gente vai indo, sim. Feliz e sempre, né, sorridente. A gente nunca pode desanimar, né. Amputado e passando a maior parte do tempo na cama, o jovem sorridente lembra detalhes do acidente. Ele ficou consciente o tempo todo. Eu não apaguei nenhum momento, né. Eu, da hora que eu estava vindo, dos médicos socorrendo eu, da hora que eu entrei na sala de cirurgia, fiquei todo o tempo acordado, né. Lembro de tudo. Fui esticar a moto, né, no que eu estiquei, fui fazer o balão, o caminhão veio da coca mar descendo, ele passou o quebra-mola com tudo, né. Daí passou, bati na porta, entre a porta e a carroceria, e caí no chão, né. E no início ele continuou rodando. Daí ele me arrastou praticamente uns dois metros com a moto, daí a moto ficou e ele continuou praticamente uns sete metros, assim. Só eu, entendeu, sem a moto. Daí eu rodava para o estímulo, assim, da minha barriga, né. Daí eu comecei a ficar sem ar, tudo, né. Só lembro assim, não, não, tem que chamar o socorro mais avançado, tem que chamar, ou não, tem que chamar o super avançado. E foi vindo, foi vindo até que chegou, daí os médicos, tudo, daí colocou dentro de uma ambulância, levou para o hospital, tudo lá. Daí lá, daí lá eu fui lembrando pouco a pouco, né, que daí lá já foi colocando remédios, bagulho, daí eu fui levando, tipo, daí a gente vai lembrando, tipo, flash, né. Você chegou a pensar em algum momento, especialmente quando você estava lá embaixo do caminhão, você chegou a pensar que você ia morrer, né. Olha, se a gente pensa, né, porque na hora você vê espirrando sangue, um monte de coisa, né, daí eu só fiz uma oração para Deus, Deus, eu prefiro estar vivo, com a perna só do que morto com as duas, né, porque a vida é o primeiro lugar, né, a gente só pensava nisso, só, só pensava. Vai pensar em morrer, a gente pensa em qualquer momento, né. A cura atribuída a Deus motiva José Vitor. Passar pelo que ele passou e sobreviver, mesmo contrariando a medicina, é um sinal de que há um propósito nessa história, acredita o jovem. Às vezes a gente reclama, causa um dedinho que a gente machucou, pega a minha história aí para ver, perdi uma perna, perdi metade do quadril, tudo, uso o bolsinho de colostomia, e estou feliz. Não é causa disso que eu vou ficar triste, né. É isso que você tira, então? O que você tira de bom dessa história é isso? É o que eu tiro de bom, que sempre a gente, o mal nunca vem para mal, né, você vem para um bem, né, às vezes não é para mim, às vezes é para o próximo, né, às vezes para outra pessoa que estiver mais ruim, ela vê a minha história e fica mais, tipo assim, não fica triste, mas pegar, tipo assim, poxa, o cara está feliz, olha lá, mesmo que perdi uma perna, tu está feliz, rindo, então é compensa assim, né. Superação, né. Superação, essa é a palavra, né. Uma família que, por mais incrível que possa parecer, diante do que aconteceu, tem o sentimento de gratidão. Deus é bom demais. E assim, e outro, primeiramente Deus, e depois a equipe do HU, o Vitor foi muito bem assistido ali dentro, desde tudo, até agora, o Vitor é assistido dentro, o Vitor foi muito bem cuidado. Foram vários cirurgiões, vários enfermeiros, assim, eu só tenho a agradecer, sabe, de tudo que Deus preparou ali. Confiança e fé parecem não faltar nessa família. Nossa visita foi inspiradora e de muita reflexão para a nossa equipe. O sorriso no rosto de José Vitor é estímulo para a superação. No final da entrevista, apenas um pedido. Diante de tanta fé e motivação, o que ele acredita o ajudará na recuperação. Ah, a cadeia de roda elétrica, isso é bom, hein, que eu dependo do meu irmão, tudo para me empurrar. E no momento, para mim, sair é difícil, né, tudo depender, entendeu? Para mim, uma cadeia de roda elétrica é bem mais fácil, né, se mover, sair mais para fora, né, daí ver o povo ali fora é melhor, né, ficar só trancado dentro de casa, né. Eu pediria isso, se fosse para mim. Cadeira motorizada. Cadeira motorizada. Seria bom. E a gente hoje dá bastante. Ixi, ia quebrar um gaião, hein. É o que eu pediria hoje. Vai ser para dar certo, né? Vamos torcer. Eu creio em Deus que vai dar certo, sim. Com Deus a gente sempre tem, pode colocar 100% de chance, né. Ele me deu a vida, né? Duas vezes. Duas vezes. Cadeira de rodas é rapidinho. Cadeira de rodas é rapidinho. Amém.